Olá, meus amigos, Deus abençoe a vocês, abrindo o entendimento com respeito à vontade dele para as suas vidas. Você sabe que quando a pessoa tem o Espírito Santo, quando a pessoa recebe o Espírito de Deus, então os valores dela são contrários aos valores deste mundo. Enquanto a pessoa não tem o Espírito Santo, ela tem os seus olhos físicos nas coisas do mundo, ela quer ganhar dinheiro, ela quer ter sucesso, ela quer ter acesso a tudo que o mundo apresenta, é como se ela quisesse chegar num shopping e comprar tudo que ela visse, tudo, 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 com dinheiro ela pode satisfazer a sua carne, só que ela não é só o seu corpo, ela tem uma alma. E quando ela recebe o Espírito Santo, então a sua alma se submete ao Espírito, à sua inteligência, à sua razão, ao Espírito de Deus e ela dá valor àquilo que é invisível, que é aquilo que está prometido, determinado para aqueles que amam a Deus, aqueles que seguem e obedecem a sua palavra. Então, os valores das pessoas que não têm o Espírito Santo são mundanos, os valores das pessoas que têm o Espírito Santo são espirituais, por isso que muitas das pessoas acham que quem vive na fé é louco, verdadeiramente os que vivem pela fé vivem pela loucura da palavra de Deus, a loucura da cruz, a loucura do sacrifício pela fé. Essa é a realidade. Então, por exemplo, você me assiste nesse momento e você está só preocupado com a sua vida física, você quer conquistar, você quer ter dinheiro, você quer ter emprego, você quer ter saúde, você quer ter sucesso, você quer ter família, você quer, enfim, curtir a sua vida enquanto pode. Só que essa vida que você tem aí como a minha, ela tem um prazo de validade, não tem jeito, tem um prazo. Mas a vida da alma não tem prazo, ela vive eternamente. ou com Deus, ou no lago de fogo e enxofre, que é o destino de Satanás, da morte, do falso profeta, do próprio inferno, o inferno vai lá pro lago de fogo. Então, o destino que a pessoa dá à sua alma, às vezes, ela acaba se deixando levar por não dar atenção a voz de Deus, a palavra de Deus. Então, eu estava pensando com os meus botões. quantas pessoas, infelizmente, estão só querendo receber, receber, receber. Ah, bispo, ora por mim, me dá isso, faça com que Deus faça aquilo, fala com Deus pelo meu marido, pela minha esposa, pra deixar o bispo, pra deixar outra mulher, pra voltar pra casa, faz isso, faz aquilo. As pessoas estão cheias de necessidades, cheias de problemas, e elas pensam, normalmente, que o dinheiro vai satisfazer todas as suas necessidades, não vão. O dinheiro satisfaz as necessidades do corpo, e é isso aí, mas não da alma. O sujeito pode ter rios de dinheiro, pode ser o dono do mundo, mas se ele pega uma doença incurável, ele vai morrer. Ele vai morrer e não vai poder resolver o problema daquela doença incurável. Então, ore pra você, minha amiga e meu caro amigo, ore pra você, ore pra sua vida inteira, não só o que você vê, que é o seu corpo, ore para o que está dentro de você, que é a sua alma. O que está aí dentro de você, que fala através da sua boca, que vê através dos seus olhos, que sente odor através do seu nariz, que ouve com os seus ouvidos. Esse ser chamado alma está aí dentro de você. E esse ser só se satisfaz, só é saudável quando ouve a palavra de Deus e começa a praticá-la. A coisa mais importante que você tem pra dar pra Jesus não é o seu dinheiro, não é a sua casa, as suas propriedades. Não. A coisa mais importante pra você dar pra Jesus é a sua alma. Mas a sua alma tem que vir completamente entregue, rendida. Você tem que deixar o pecado. Ah, isso é difícil, bicho. Eu deixar a minha amante, o meu amante, poxa, eu amo, eu gosto, eu curto, poxa, me satisfaz. Eu sinto prazer naquele momento. Você sente prazer, mas você sabe que isso é errado, isso contraria a palavra de Deus. A sua alma, a sua alma fica em agonia porque você está contrariando aquilo que diz a palavra de Deus. A sua alma é carente e ela só se satisfaz com a palavra de Deus. Não tem jeito. Não tem jeito. Dinheiro não vai satisfazer a sua alma. Satisfaz o seu corpo, a sua carne. Mas a sua alma, não. A sua alma só se satisfaz quando ela vive de acordo, submissa, sujeita, humildemente, de acordo com a palavra de Deus. amor de Deus. Então, muita gente está passando por problemas de depressão porque a alma está gritando, a alma está desesperada, está sofrendo, está gemendo. Mas o que vai resolver esse problema? Dinheiro? Sucesso? Emprego? O que vai resolver? O que vai resolver o problema dessa alma? saúde? Não, você está vendo gente aí importante, rica, se matando com saúde, com vigor, com juventude. Essas pessoas estão se matando. Por quê? Porque a alma delas está desesperadamente faminta, sedenta. Por isso, Jesus disse, dai e ser vos adado. Você vive hoje, você vive hoje o que você deu ontem, o que você semeou ontem. Você vai viver amanhã, vai curtir amanhã o que você está dando hoje. Se você estiver plantando, semeando para a sua carne, amanhã você vai recorrer à morte, o sofrimento, a dor, a depressão, o inferno. Mas se você plantar hoje a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, dar atenção à palavra de Deus, dar atenção mais ao que é invisível, amanhã você vai colher no Espírito Santo. E aí você será uma pessoa verdadeiramente feliz. Aí sim, você vai ter paz. Paz. A paz é para a alma, não é para o corpo. O corpo não precisa de paz. o corpo precisa de comida, se alimentar, se fortalecer, mas paz, só a alma que precisa de paz. A alma precisa, quer paz, e quando ela não tem paz, que ela fica, ela entra no desespero, então, ela ouve a voz do mal, que diz, acaba com a sua vida, porque você não tem mais jeito, você sabe que não tem mais jeito, ela mata logo, de uma vez, você vai descansar, mentira, a alma não morre, a alma não morre, portanto, ela não vai descansar nunca, nunca, enquanto ela não se render, não se entregar, não se der, não se submeter à palavra de Deus. Guarde isso, minha amiga, meu amigo, às vezes as pessoas focam todo o seu futuro, focam toda a sua vida nas coisas que vão passar, que tem prazo de validade e se esquecem da alma, por isso ficam sofrendo por aí, se matando, etc, etc, se julgando de pontes e dentro, dentro, nos trilhos dos trens, minha amiga, meu amigo, use a sua inteligência, você tem inteligência, você sabe do que eu estou falando, olhe pra dentro de você, se você não tiver o Espírito de Deus pra dirigir, conduzir a sua alma, a sua alma vai ficar sedenta, faminta e ela nunca vai ficar satisfeita até o momento em que ela tiver um encontro com Deus, aí sim, ela vai ter paz, ela vai ter vida, ela vai estar satisfeita, Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus, amém.